Salve Tropinha, beleza? Vingador na voz trazendo mais uma gameplay, mas essa aqui não é uma gameplay qualquer, é uma gameplay do melhor jogo mobile de corrida, estou falando de Asphalt 9 Legends, estou jogando minha carreira aqui, já estou, já ganhei algumas partes, está 4% ali, mas para mim que eu já estou na metade, está metendo louco, mas beleza, vou dar continuidade aqui, só vou mudar a cor desse carro aqui, que eu só jogo com carro azul, deixa eu dar uma olhada aqui, a única coisa que o pessoal que gosta de tornar o carro, aqui não dá para fazer muita coisa, só para mudar a cor metálica, fosca, simples e duplo quando você destrava, beleza? E mexer na roda, só isso, só isso que é chato desse jogo, para quem gosta de tornar, eu não tenho paciência, vou jogar uma corrida aqui para você ver o gráfico do jogo, tem a missão para você fazer nas corridas, beleza Tropinha? O objetivo da corrida é vencer a corrida, simples e duro, só chegando primeiro já é, já fiz a missão dessa corrida aqui, eu estava jogando multiplayer, mas infelizmente tomei ban, eu jogo emulador, agora não sei se está dando mais ban, faz um tempo que eu tinha parado, eu voltei de novo, olha, é bom que eu estou dando continuidade, eu vou farei, baixei de novo e estou continuando, já estou bagaçando aqui, esse jogo aqui lembra também o Burnout, para quem joga no console, não estou lembrado não, lembra bastante que você sai bagaçando tudo, não, nunca nem vi, cara, e para mim, é jogo de console, olha o gráfico, já acho o Gamepad, meu, olha, você sai bagaçando tudo, eu sai detonando, vamos embora, eu estava demorando para trazer esse jogo aqui no canal aqui, mas se você gostar, gosta de Asphalt, quer que eu trago mais conteúdo do jogo, eu fiz um gameplay curta, para não ficar muito grande, que bom, aí eu fiz bem curta que só uma corrida aqui só para não ficar muito grande, mas se vocês quiserem trazer que eu faça acompanha, perfeita que eu jogo multiplayer, só que eu vou esperar terminar a campanha de novo, que vai que dá a banda de novo, né, próprio, Então era para mim ter zerado já essa campanha, só que me deu banho, porque uns dias sem jogar, aí eu baixei de novo, sorte que eu consegui recuperar a campanha, mas eu não coloco nada em tropa, só porque eu jogo em malador, me deu banho, entendeu, Aham, coloco o aplicativo, nem nada, esses negócios de hack aí, nada, vamos embora, acelerando, e aqui, cara, você tem que bagaçar o carro do carro, porque na velocidade os carros, os carros dos carros correm, olha, bagaçando, 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 minha tropa, vamos embora, acelera, meu, já joguei vários jogos de corrida, mas esse é sensacional, cara, o gráfico do jogo, sério, se você tem um celular bom, eu aconselho você estar jogando, porque o jogo é muito bom, você curta o jogo de corrida, ou de um racho, de jogar multiplayer, jogar, meu, pode baixar, que eu garante, que o jogo é bom demais, pra mim, sério, ou cachorro, a menos, melhor jogo mobile, jogabilidade, na questão do gráfico, na mecânica do jogo, e a corrida vencida aqui com o Vingador, beleza, tropa, fiz um agrame pay curto aqui, pra não ficar muito joativo, só mostrando o agrame pay, mas se vocês quiserem que eu trago mais conteúdo do jogo, vou estar trazendo aqui, beleza, fazendo parte 2, parte 3, lida na campanha, online, olha o que tá falando aqui, se você tá curtindo, estou curtindo, depois eu vou até dar uma votação ali na Play Store, beleza, eu tenho a missão aqui, vou pegar aqui os negocitos, beleza, tropa, vou parando por aqui, pra game planificar muito grande, se você curtiu aí o jogo aí, deixa o likezão, e inscreva no canal, beleza, quem não é inscrito, falou, fui, cara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho